Hoje celebramos Nossa Senhora do Rosário. O anjo Gabriel disse a Maria, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Maria respondeu, Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Após entregar a Maria a maior missão que um ser humano já recebeu, ser mãe de Deus, o evangelista Lucas escreve que o anjo se retirou. Isso significa que dali em diante, Maria foi guiada pela sua fé. Para nós, também é assim, caminhamos à luz da nossa fé no momento presente da vida. Oxalá seja robusta a sua fé e a sua confiança em Deus.